Fã que dá baixada, país de solo rico e de pessoas importantes E eu não entendo porque que existem pessoas debaixo de ponte O tal do mensalão apareceu, fez o maior alarde Depois de um tempo se calou, quem sabe continue a gente nem sabe Egoísmo pra quê? Se não vai mais haver diferença Senador, sua conta no banco a cada dia que passa, ela aumenta Sou da favela Baixada Santista, tá ali com a pele então quem se habilita Tô procurando um jeito de manter respeito e o talento Ganhando dinheiro, enganando a vida Também queria ser um senador, presidente, governador e arroba também Roubar também, mas seria um ladrão Robin Hood E arroba pra dar pra quem não tem Como que pode se viver assim? Como que pode tanto desconforto? Mas eu amo e não troco por nada Essa minha residência dos loucos Como que pode se viver assim? Como que pode tanto desconforto? Levar a vida no sorriso Mesmo passando sufoco Então tem que ser louco É... Oh, oh, oh Residenciados louco que bota teu eu que vou Oh, oh, oh Curto a brisa na residência dos loucos País de solo rico E de pessoas importantes E eu não entendo porque que existem pessoas debaixo de ponte O tal do mensalão Apareceu, fez o maior alarde Depois de um tempo se calou Quem sabe continue E a gente nem sabe Egoísmo pra quê? Se não vai mais haver diferença Senador, sua conta no banco A cada dia que passa Ela aumenta Sou da favela Baixada Santista Dali capela, então quem se habilita? Tô procurando um jeito De manter respeito ao talento Ganhando dinheiro, enganando a vida Também queria ser um senador Presidente, governador E ia roubar também Roubar também Mas seria um ladrão Robin Hood Ia roubar pra dar pra quem não tem Como que pode se viver assim? Como que pode tanto desconforto? Mas eu amo e não troco por nada Essa minha residência dos loucos Como que pode se viver assim? Como que pode tanto desconforto? Levar a vida no sorriso Mesmo passando o sufoco Então tem que ser louco É Oh, oh, oh Residência dos loucos Que bota a terror Eu vou que vou Oh, oh, oh Curta a brisa na residência dos loucos Pananá 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 Pananá